Se você gosta de acelerar nas ruas, filmar e colocar nas redes sociais, saiba que isso pode te dar um prejuízo, uma dor de cabeça e uma suspensão da sua CNH. Esse é o assunto de hoje no fashionnewsdomotorum.com. Eu sou Leonel Fortunati e vem comigo para entender um pouquinho melhor essa história. Muitos youtubers e influenciadores correm o risco de serem multados e perderem a CNH em breve. A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 130-2020 na última quarta-feira, que proíbe a divulgação de vídeos e fotos nas redes sociais ou outros canais digitais de infrações de trânsito. Ou seja, vídeos de alguém dirigindo acima do limite de velocidade nas ruas e estradas, tirando racha ou situações semelhantes. O texto segue para aprovação no Senado. O Projeto de Lei 130-2020 foi apresentado por Cristiano Yared, do PL do Paraná, servindo como substituto do PL 3922-2020, criado por Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. O novo texto determina que será proibido divulgar, publicar ou disseminar condutos que configurem crime de trânsito. A punição acontecerá não só para as pessoas que divulgarem os vídeos, como também para as plataformas caso não retirem o conteúdo, em até 24 horas após a notificação judicial. Quem divulgar o material será autuado, pagando uma multa correspondente à infração gravíssima de R$ 293,47, multiplicada por 10, o que dá R$ 2.934,70. Em caso de reincidência, no período de 12 meses, a penalidade será dobrada, levando uma multa de mais de R$ 5.000. Ainda será punido com a suspensão da CNH por 12 meses ou a proibição da obtenção da habilitação pelo prazo correspondente. Se for punido novamente, o culpado teria a CNH suspensa por 24 meses. O projeto de lei também prevê que o material seja usado pelas autoridades de trânsito para fazer a autuação mesmo sem um flagrante. Qualquer pessoa poderá informar o governo sobre os vídeos divulgados para que as punições sejam divulgadas. Ainda não foi determinado como exatamente isso acontecerá, mas bem provável que os sites dos órgãos de trânsito locais abram uma área específica para denúncias. As empresas responsáveis pelas redes sociais ou canais de divulgação também podem receber a punição. Elas serão notificadas judicialmente e terão 24 horas para retirar o material do ar e, caso não cumpra a decisão, pagarão uma multa de R$ 14.673,50, uma infração gravíssima multiplicada por R$ 50, dobrando em caso de reincidência em 12 meses. Em sua justificativa para o projeto de lei, a deputada Cristiana e a Red cita os casos de youtubers que ganham dinheiro com esse tipo de vídeo. Com o avanço das redes sociais, essas pessoas acham que estão fazendo uma coisa boa, mas estão fazendo uma coisa triste. Um só vídeo teve 9 milhões de visualizações e o jovem youtuber que postou conseguiu obter cerca de R$ 800 mil com isso, comprando um carro mais potente para novas exibições. O relator Hugo Léo foi além e fez uma reclamação mais aberta para os fabricantes. Chamou a nossa atenção o fato de um fabricante de veículos automotores com larga experiência em ações de prevenção de acidentes, ter disponibilizado um veículo para testes por um desses influenciadores, que transitam em nossas rodovias cometendo diversas irregularidades. Isso é inadmissível. Fecha aspas. Disse Leal. Com a aprovação do PL, o texto agora seguirá para o Senado para análise. Caso tenha alguma alteração, voltará para a Câmara dos Deputados para uma nova aprovação e só então será enviado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A sagra se passarão a valer 180 dias depois da publicação no Diário Oficial da União. E vocês, o que vocês acham sobre esse polêmico assunto? Você é um consumidor desse tipo de conteúdo? Gosta desse tipo de conteúdo? Ou melhor, você é um cara que faz esse tipo de conteúdo? Fica esperto. Enquanto isso, comenta aí embaixo o que você acha, se inscreve no canal, ativa a notificação e a gente se vê na próxima. Valeu!